Eu estou me sentindo muito emocionado de chegar na cidade onde eu nasci há 70 anos atrás. Faz exatamente 66 anos que eu saí daqui. Você sai de um lugar, eu fui para São Paulo por exemplo, adotei São Paulo porque eu fiquei em São Paulo 50 anos, hoje eu moro em Pernambuco, mas eu não posso nunca negar minhas origens. Eu não vou dizer que sou paulista, que sou pernambucano, não, eu sou paranaense, eu nasci aqui na Lapa. É uma maravilha essa cidade, é uma cidade histórica. A igreja é de 1784. Ali é a fundação, eu tenho certeza absoluta, onde minha mãe me trouxe uma vez, que o meu avô estava internado aqui. Eu só não tenho certeza se eu nasci aqui, nessa fundação. Agora vamos ver onde está a minha casa, se eu acho. É aqui mesmo. É essa casa aqui. Sendo que não tinha isso aqui, mas eu me lembro perfeitamente que eu saía por aquela porta e vinha brincar aqui. D. João, o senhor foi registrado com 43. Em 11 de dezembro de 43, João Carlos Sagatti, filho de Ana Sagatti, as avós Nicolau e Sagatti e Maria Antonol. Antonol. E aqui no final, depois de tudo, tem a testemunha, isso aqui é a assinatura da minha mãe. Minha mãe não sabia escrever, e está aqui. E tem mais uma que ela me mostrou também, que é do meu irmão, tem mais uma assinatura dela aqui. Com quatro anos eu vim para São Paulo com a minha tia, depois veio minha mãe e veio meu irmão. A gente vivia muito bem, tinha uma família bem estruturada. Aí com nove anos eu fui comer casca de banana na feira, aí que minha tia veio para Veracruz. 1950, 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. 51. Eu tinha feito muitos, eu fiz o cangaceiro, eu fiz o Rebelão em Vila Rica, enfim, uma infinidade de filmes que eu nem sei mais. E minha mãe trabalhou também aqui, lavou roupa, fez um monte de coisa aqui. Minha mãe entrou aqui como assistente de montagem, de som, e saiu daqui como montador, e hoje é um técnico de som. Aqui foi feito cenários enormes nesse estudo. Eles construíram uma favela aqui dentro, do Morro do Rio de Janeiro, que até na piscina que seria o mar. Desculpa falar com emoção, porque acho que pouca gente hoje teve o prazer e teve a sensação de trabalhar aqui, no estudo. Como vocês estão vendo hoje, acho que vocês estão encantados a ver o tamanho que é isso, e uma coisa desativada, né? Uma coisa que você sabe que sente, quem viu o movimento desse, corta o coração de ver isso parado, entendeu? Era uma escola também. Pô, escola? Era uma faculdade isso aqui, né? Uma faculdade de cinema. Mas você sabia, você fazia tudo certo, você não fazia nada errado. Eu joguei futebol. Aí eu levei um pontapé aqui, um nariz, assim, abriu, falei, não quero mais saber de futebol. Aí eu tinha os meus 16 anos, por aí, me enfiei no cinema. E eu conheci o Masali, que era criança, né? Era moleque. Nunca imaginando que um dia crescendo, ia trabalhar no filme dele como técnico. E aconteceu. Já como profissional, eu fui fazer o Jaca Tapu. Era excelente, profissional. Respeitava todo mundo, brincava com todo mundo. Quando ele gostava das pessoas, gostava, entendeu? Não tinha, não era um cara egoísta, nunca foi. Eu sempre, eu me lembro muito bem, às vezes, estava com problema, assim, lá no escritório dele. Se quiser receber, adiantado, você recebia. Não tinha esse negócio de deixar pra, né? Fulano me pagou, não deixou de pacão hoje, né? Você trabalha pros caras, depois de 60 dias, não, fulano me pagou, ele não. Ele trabalhava com o dinheiro dele. Produções Amácio Mazaropi orgulhosamente apresentam o seu mais recente lançamento, Zé do Periquito, com o maior cômico brasileiro da atualidade, Mazaropi. Zé do Periquito. Esse foi um outro ano seguinte. Também deu pra fazer. Saudade me ter. Nesse filme, inclusive, eu sou ator, não apareço numa cena do filme. E o rapaz muito nervoso não acertava. Eu sei que foi, foi, ele falou, João, vai lá e faz isso aí. Eu peguei e fiz na primeira. Seu Zenon, esse Periquito é o máximo, viu? Na sorte que eu tirei outro dia, eu dizia que minha noiva estava namorando com o guarda. Foi verdade. Mas é natural que é verdade. Se o pessoal está aqui pra enganar os outros, até esse Periquito aí faler, meu, gente. E que boa que eu me livrei, hein? Você merece uma gratificação. Tá com carteira aí toda e vai trabalhar, vai. Você merece muito mais do que isso. Obrigado. Ô, primeiro, vai. Você chegou a ser dublê dele, né? É, eu cheguei. Alguns filmes, eu até, se você quiser, eu faço imitação. Quer não? Eu vou fazendo direção pra lá. De coça, que é mais honesto. Quer? Aí, se não me engano, o Zenon Periquito, ele andava assim. Era assim. A história dele era assim, né? Aí apareceu uma oportunidade no filme do Cury. Na garganta do Já. O Eduardo do Cury. E ali eu aprendi muita coisa. Um filme difícil de fazer. Fui aprendendo, fui aprendendo. No outro filme eles já me levaram, o que eu gostava. Aí eu comecei a trabalhar com ele sempre. Aí veio o Girolamo, que é um outro chefe dele, que já faleceu também. Também gostou de mim. Até que nós fomos fazer um filme. Eu não conhecia o Micetique. Aí quando eu fui pra fazer o Pagador de Promessa, falou que tem um menino aí, não sei o quê. Eu me tinha. Olha, rapaz, mas é um menino? O que é um menino? Ele gostava mais de cara de nome, né? Mas como não tinha ninguém, me pegaram. Aí eu fui. Há quase 50 anos, praticamente vai fazer o Pagador de Promessa. Nós fizemos uma sequência do filme aqui, no terreno de uma menininha. Eu me lembro que o Anselmo veio aqui, antes de começar o filme, com uma espécie de proteção. Ela pediu uma proteção pra ela ir. e ela falou, Anselmo, o teu filme vai fazer muito sucesso. Lá fora. Vai ser um filme de muito sucesso. E, antes de você começar o filme, uma das atrizes, alguém vai desistir de fazer o filme. Mas tudo que acontecer vai ser pro bem do teu filme. E de fato aconteceu. O que é o filme vai ser pro bem do teu filme. O filme vai ser pro bem do teu filme. Mas, por incrível que pareça, todas as coisas trabalhadas, quando você acha que você está fazendo uma coisa boa, você não sente. Era uma equipe, era um relógio. Todo mundo funcionava. Em cima, já começava do diretor, que eu achei um cara, era um cara fabuloso, como diretor, respeitando a equipe. E o elenco escolhido a dedo, né? O que eu sei, assim, a Glória Menezes não ia fazer a Rosa. Quem ia fazer a Rosa era a Maria Helena Dias. De repente, a gente percebe que é outra pessoa. Que sempre foi outra pessoa. A Glória veio fazer a Rosa e ele chamou a Norma B. Porque ela estava na época do sucesso, que ela estava vindo da Itália. Aí, a Norma faz a pro circuito. Me larga. Anda, deixa de mais mais. Passa pra cá o dinheiro. A noite não foi boa. Uma das grandes sequências que teve foi a cena de briga entre as duas as duas aglomiações de capoeira. Tinha uma câmera lá em cima, tinha uma outra câmera lá em cima. E uma câmera embaixo, na mão. O negócio foi sério, viu? Os caras eram na base da capoeira mesmo. Eram negros com o olho arrebentado. Brigaram mesmo. Porque uma fazia a polícia, e a outra fazia a capoeira. Uma defendia o Zé do Burro e a outra queria aprender, entendeu? Pouca gente sabe também. Só quem conhece muito bem cinema. Tudo isso aqui, por isso que a câmera na mão é stand-in-camp. Naquele tempo não tinha stand-in-camp. Foi tudo trilho. Isso aqui foi tudo subido com carrinho. Na mão. O cara empurrando. Empurrando até lá em cima. Acabava trilho, montava trilho. Tinha um trevere, que era o ponto de vista da santa para o Leonardo. E o Anselmo mandou fazer mais um, que era o ponto de vista do Leonardo para a santa. Se você ver na sequência, parece que os dois estão conversando. Tudo isso em movimento. Nada parado. Aqui era a Link's Film. Fiquei aqui 27 anos, mais ou menos, entrando por essa porta e saindo por essa porta aqui. Eram 100 comerciais por mês. Além de ser, se eu não me engano, chegou a ser, talvez, a quinta produtora do mundo. Do mundo. Walter Cury fez filme aqui. O Lima Barreto, o Anselmo Duarte, o Júlio Xavier, o Hugo Jorgetti, quem mais? Roberto Santos. Enfim, uma infinidade de diretores que passaram por aqui. Qual foi o filme mais difícil? Em longa-metragem, um dos mais difíceis aqui foi O Homem do Pau Brasil. Foi um filme de época, com o Joaquim Pedro Andrade. Era uma época de 1920, então a gente tinha de filmar em locais em São Paulo antigos. A gente preparava no dia e filmava no dia. Você não vai atrás de mim, eu vim atrás de você. Tudo bem? Tudo bem? Como é que você está? Ele está com um ótimo aspecto. É lógico, meu filho. Seu barriga diminuiu, meio do meio do meio do meio do meio. Estamos aqui. Eu conheci o Sagatio, eu acho que, no meio dos anos 60, lá para os 66, talvez 67. Eu estava começando como diretor de comerciais, né, público do estado. Ele trabalhava numa grande, produtora, a melhor, maior, pelo menos, que tinha em São Paulo, né, Lins Films. Que era um pessoal que tinha vindo quase toda a Veracruz. Era um remanescente da Veracruz. Inclusive, o diretor técnico era o Tic Folley, que era um fotógrafo muito importante, né, João. Fotografou o Cangaceiro, o Pagador, entre outros filmes. E eu fazia comerciais, ele fazia a parte da equipe, a gente fez inúmeros comerciais. Muitos, muitos. Faltam um milzinho só aqui, ó. E no decorrer de uns anos, depois ele foi, você acabou indo para o Recife, né? É. Mas em dois longas eu chamei ele. Vamos arriscar uma, vai. Vamos lá, cara. Esse seu time é uma merda, hein? Ele ia dar uma surra deles no vestiário em vez de instrução tática, pô. O que queres que hagas milagres com esta merda? Tem que pensar que isso é o Boca Junho. Ele veio fazer uma filmagem aqui no Recife e minha irmã trabalhava com uma produtora. E ele foi levar minha irmã em casa e me viu e me largou mais desde esse dia. Você se casou com o Sagate ou com o cinema? Meio a meio. Quer dizer, mais? Acho que um. Acho que menos de meio. Porque ele viajava muito, eu ficava sozinha lá em São Paulo. E depois que veio para aqui eu pensei que ele ia sossegar, mas não, né? Filmar, já é filmar. Ele gosta muito do que ele faz. Ninguém pode tirar isso dele, né? Você também trabalhou com o cinema, né? Trabalhei. Lá na Alinxie a gente fez muito comercial junto e os dois de longa-metragem e trabalhou junto. Foi 1958 para 1959. O pescador e sua alma. Uma co-produção. O Brasil e os Estados Unidos é dirigido pelo Charles Guggenheim. É a história de uns pescadores que estão pescando com a jangada e de repente eles levantam. Levanta é uma menina. Quer dizer, uma sereia, né? Na história se queria uma sereia. Muito bem, Capitão Virgulino. O que ele trouxe foi de ser em Pernambuco? Eu vim para Pernambuco. O meu primeiro filme que eu fiz foi o Baile Perfumado. Pra mim, essa firma agora é seu. Saído? Você esqueceu de pagar o tarifa do Eletricidade, hein? Aí eu vi uma infinidade de curtas-metragens. Adelina, pontual. Marcelo Gomes. Cláudio Assis. O Camilo Cavalcante. Comecei a ser chamado para fazer filme na Paraíba. Fiz filme com a Canga, com o Vilar, com o Marco Vilar. Fiz Eu Sou Servo. Olha, seguramente uns 20 curtas-metragens na Paraíba. Filmei em deserto, filmei em floresta, filmei no meio do mato, na Caatinga, em rio, mar, ar, uma por só, enfim, um monte de lugar. Agora, em Mangue, é a primeira vez. Aqui nós estamos, filmamos o Naná, o Naná Vasconcelo estava nesse filme. É um doce, é um bicho que contamina, é um vírus. Quem faz cinema, eu acho que nunca vai esquecer. vocês vão ser impressionados, ator, João Sacrado, Letícia, João Sacrado, história, João Sacrado, concepção de roteiro, João Sacrado. Roberto, acho que o Sabino vai... é um amizadinho, é um amizadinho que eu vou ligar. Vou tentar ligar. O Nassau é um... eu estou muito lindo, e viro interessante. Ah, legal. É bem lindo. Não dá. O cabinho está vindo, e o cabinho. O cabinho na cara do outro. O homem é perigo, não vai dar para o outro, não vai dar? Opa! 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 Saúde! 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 Saúde!